Os cavalos são verdadeiramente fascinantes. Sua graça, inteligência e força física são admiráveis. Eu vim até Piracá e ia conhecer a Guta. Ela é criadora de cavalos e fotógrafa. E a Guta já está aqui para compartilhar com a gente um pouquinho da história dela. Seu amor pelos animais, em especial pelos cavalos, como sou desde pequenininha, Guta. Eu nasci nessa fazenda, convivendo com os cavalos e com o gado. Meus pais sempre tiveram bicho dentro de casa. Então, para mim, a vida do agro, a vida de fazenda, foi uma realidade desde que eu nasci. Então, não sei a minha vida fora daqui, com certeza. Que incrível! E aí foi crescendo, fez veterinária, medicina veterinária, para então poder ajudar a continuar cuidando de tudo isso aqui. Exatamente. Foi o meu maior sonho. Eu sempre quis trabalhar com cavalo. Eu fui num período da minha vida para São Paulo, mas eu sabia que aquela não era a vida que eu queria. E aí, quando eu consegui me formar na faculdade, eu falei, não, agora eu volto. E aí eu fui trabalhar com reprodução equina, que é a minha especialidade. Continuei com a criação de manga larga paulista, que meu pai, a gente está completando esse ano 50 anos de criação de manga larga. E comecei com pensionato, ou seja, a gente recebe os cavalos dos clientes aqui para cuidar desde o nascimento. A gente acompanha a parta, acompanha esse primeiro momento que é o potrinho novo, que é muito desafiador. E depois a gente cuida deles até a aposentadoria. Então a gente faz de tudo, toda a parte reprodutiva e de cuidado com os animais. E de tudo que você vivencia aqui, durante todos esses dias, o que é que mais te fascina estar em contato com esses animais? Eu acho que é uma pureza, é uma energia, sabe? A gente aqui com os animais não tem preconceito, não tem nada. É você e ele e energia. Então se você está bem, o bicho troca essa energia, é uma delícia. E aí eu consigo, vendo essa realidade linda, eu vou na fotografia e vou tentando eternizar cada um desses momentos bonitos que eu vivo para as outras pessoas que não têm essa oportunidade também compartilharem comigo. Então já que você vivencia tudo isso, você mostra para a gente um pouquinho da sua rotina, que não é bem uma rotina, né? Cada dia é uma história diferente. Exatamente, a minha rotina é não ter rotina. Então vamos ver essa vida maravilhosa, que eu já estou bem ansiosa. Vocês sabem que eu amo os cavalos, né? Partiu! Além de criar cavalos, a Guta também cria gado de corte no Mato Grosso do Sul. Guta, chegou um momento muito especial, então, para acompanhar o seu dia. Isso mesmo, agora o que a gente vai fazer? Como eu falei para vocês que a gente cuida da parte de reprodução, a gente vai fazer o primeiro diagnóstico para ver se essa égua está gestante. E é muito legal, porque o embriãozinho de cavalo, até uns 17, 18 dias, ele é uma bolinha. Então vocês vão conseguir ver aqui no ultrassom, claramente, que ela está gestante, se ela tiver. Vamos dar uma olhada. Que demais! Vamos lá, será que ela está, gente? Hoje é com 12 dias de gestação, tá? E aí, conforme ele for passando, a gente consegue ver, é tipo do humano mesmo. Ah lá, é isso aí? Olha, vocês vão ver, se vocês conseguirem olhar essa estrutura redondinha, isso aqui é a gestação. Isso aqui é um cisto, que é uma coisa normal que acontece nas éguas a partir dos 11, 12 anos de idade. E a gestação. E o que é mais bacana é que nessa idade, o embriãozinho, ele fica andando pelo útero inteiro da égua. Então, o dia inteiro, se a gente passar várias vezes o ultrassom, ele vai, olha, olha como ele já se deslocou, vocês viram? Que ele está andando, ó, um lado e pro outro. Agora ele está chegando, parece mais perto. Isso, porque é isso que faz a égua entender que ela está preenca. E depois que ela entende que ela está gestante, o comportamento dela muda, como é que acontece? O comportamento delas muda no seguinte sentido, elas não vão mais entrar no cio. Então você não vai mais ver elas interessadas no garanhão, elas vão ficar com a progesterona, que é um hormônio igual a gente nas mulheres. A gente tem a progesterona, todo mundo já deve ter ouvido falar alta. E isso faz com que ela comece a ficar com o pelo bonito, mulher fica com o cabelo bonito, as éguas vão ficando com o pelo bonito, vão engordando. E aí, a partir daí, elas vão nutrir esse embriãozinho por 11 meses, que é super longa a gestação de uma égua. É quase um ano de gestação. Quase um ano, em média, 340, 345 dias. Essa daqui já é mãe? Já é mãe, então daqui a 11 meses, se Deus quiser, esse potrinho vai estar aqui participando desse mundo. Coisa mais linda, né? A Luque já está aqui, então compartilha com a gente um pouquinho da história dela. Então, a Luque é uma das histórias mais lindas que eu tive ao longo dos meus 20 anos de médica veterinária. porque a Luque é de uma cliente muito especial, que trouxe a égua dela aqui alguns anos atrás pra emprenhar a caribenha. E a gente emprenhou ela e como a gente faz o acompanhamento da gestação e do parto, a Luque nasceu no meu colo. Foi um parto super difícil, ela nasceu comigo e agora, o ano passado, ela me deu prazer de voltar. E agora a gente emprenhou ela e eu vou cuidar do filho da Luque 12 anos depois. Então, não tem nada mais gratificante do que a gente participar da vida deles. Então, ver eles nascerem, irem pro esporte e agora ela vai ter um outro sonho da proprietária dela, né? Que é ver a égua dela tendo um potrinho. Então, fechando todo esse ciclo bonito que é a reprodução. E aí, olha só, a gente já está aqui preparado com ultrassom também, porque a gente já sabe que ela está prenha. Ela está com quantos meses? Ela está com quatro meses e meio e vocês vão reparar que agora é um outro tipo de ultrassom que eu vou fazer. Eu vou fazer uma torcinografia bem parecida com o de mulher transabdominal e a gente vai conseguir ver bastante esse potrinho. Será que a gente vai conseguir ver o coração? Acho que sim, vamos dar uma olhada. Vamos lá. Com licença, Lucky. Olha lá. Olha, já dá pra ver. Isso aqui é a costela? As costelinhas e esse, vocês conseguem ver? É o coraçãozinho dela batendo, olha. E olha só, a gente está aqui com uma potrinha, a Carmela. Isso mesmo. Quantos dias de vida ela tem? Ela está com oito dias de vida. Ou seja, uma recém-nascida. Gente, olha só já o tamanho. Qual o tamanho que um potrinho nasce em uma média? Olha, eles nascem, depende da raça, mas eles nascem de 90 centímetros até 1 metro. A Carmela nasceu grande, nasceu com 1 metro e 6, porque ela é filha da Quássica, que é uma égua bem grande. E quais são os cuidados que precisa ter nessa fase, assim, do bebê recém-nascido? A gente já consegue ver até que tem o umbiguinho ali embaixo. Assim que nasce, a gente já vai cuidar igual no bebê do umbiguinho. Então a gente usa iodo pra curar esse umbiguinho e manter esse umbiguinho fechado pra que não entre nenhuma bactéria e não tenha nenhuma doença. Porque nessa fase eles são muito delicados. Então agora, cuidar disso. Se ela está mamando, porque eles só sabem mamar, dormir e fazer bagunça, assim como a dona Carmela. É um bebê mesmo. É um bebê mesmo, exatamente. E a gente consegue ver, olha só, que você já está com a câmera na mão. Eu queria que você compartilhasse, então, com a gente agora, um pouquinho da sua história com a fotografia. Então, na verdade, quando eu era mais nova, meu pai fotografava, mas meu pai fotografava pra registrar. Registrar, registrar sim o que estava acontecendo, não com o olhar artístico. E eu comecei a olhar a minha rotina, o meu dia a dia e comecei a ter vontade de registrar aqueles momentos que eu vivia. Então hoje a fotografia é uma das formas que eu me comunico com o mundo. Então eu gosto de levar pra casa de cada um de vocês ou pra quem não está aqui pertinho a maravilha que é viver esse mundo do agronegócio, esse mundo dos animais, a sensibilidade, a troca de energia. Porque só quem convive que sabe quão especial é. E a gente está aqui com a Carmela e com a mãe dela. Mãe e filha, você acha que a sua ligação, o seu maternar também envolve tudo isso? Com certeza. Depois que eu virei mãe, cada vez mais a maternidade é uma coisa que me encanta. Então das coisas que eu mais amo fotografar, gente, é a relação das mães com os filhos. E aí assim, né? Respeitar o espaço delas. Exatamente. E o mais gostoso é deixar ela fazer o que ela quiser. É a primeira vez que você está tirando foto dela. É. Porque eu estava fora e não conhecia ela. Eu fui conhecer ela agora. Está conhecendo ela agora junto com a gente. Eu estou. Eu estou. E ela é super especial. Ela é uma patrinha super aguardada. Ela já é a quinta geração de cavalos da minha criação aqui, que o meu pai começou há muitos anos atrás. E ela já é a quinta geração que eu acompanho. É uma bênção na vida, a continuidade das histórias, né? Assim como a minha com o meu pai, a da minha filha comigo. E assim nós vamos, tocando a nossa vida. A fazenda tem uma área de 60 alqueires. São cerca de 250 cavalos de várias raças, como manga larga, quarto de milha, árabe, entre outros. A gente já viu a gestação, o nascimento, um potrinho ali lindo, saudável. E agora a gente não pode esquecer dos velhinhos, dos idosos. Exatamente, né? Hoje em dia, nessa parte de equinos, tudo, a gente preza demais pelo bem-estar animal. E os proprietários estão cada vez mais preocupados em dar a melhor condição de vida, mesmo depois que esses animais deixam de estar no esporte, de estar na cavalgada, etc. E isso é muito bacana. Então eles acabam trazendo pra gente aqui e a gente dá a melhor condição de vida. Eles exigem mais cuidado, que são animais que vão ficando cada vez mais delicados. Mas com bom cuidado eles podem chegar a 30, 35 anos e ter uma qualidade de vida excepcional. Olha só, e essa idade de 35 anos, eles já são bem velhinhos se a gente for comparar com a idade humana, né? Exato, seriam velhinhos de 90 e tantos anos vivendo super bem. Então é pra isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui pra cuidar tanto no comecinho da vida deles, mas com certeza dar o devido valor e o devido cuidado pra quando eles já não servem mais pra gente no sentido técnico da coisa do esporte, mas aí a gente quer que eles fiquem bem, fiquem bem cuidados e tenham uma vida muito maravilhosa, né Beethoven? Na conexão com os cavalos, Guta encontra a harmonia que só a vida no campo e o contato com os animais pode proporcionar. Com dedicação e muito respeito, ela eterniza essas narrativas, construindo um legado que ultrapassa as cercas de sua fazenda. E aí 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 Obrigado.